A 17 dias das eleições uma preocupação surgiu. Como vai ser o monitoramento nas ruas no dia do pleito? A justiça eleitoral fez uma parceria com o CIOPSI para usar as câmeras de segurança. Mas só 76 estão instaladas aqui em Manaus e não há garantia de que estão funcionando. A capital amazonense tem menos câmeras que Belém, por exemplo. E olha, isso preocupa a população. Ponta Negra. Quem passa por aqui teme pela segurança. Aqui é um cartão de visita, né? Tem muita gente circulando, tem visitantes. Então uma área turística dessa acho que é quase que mandatória. Acho que melhora bastante com a câmara de segurança, né? Monitoramento mesmo só o que é feito pelos guardas municipais. A única câmara de segurança que ficava nesse trecho e monitorava a área foi retirada há mais de um mês, segundo moradores. A partir daí começaram os furtos. Esse lavador de carros já presenciou pelo menos dois. Tem carro que para do lado, só para arrombar os vidros. E nós precisamos de uma câmera aqui na Ponta Negra. As câmeras de monitoramento do sistema de segurança pública servem para inibir a ação de criminosos. E para que a polícia dê uma resposta mais rápida. Manaus tinha 232 instaladas. Mas esse número caiu para 76. Agora é uma câmera para cada 30 mil habitantes. No Centro Integrado de Comando e Controle, uma sala de monitoramento foi desativada. E essas fotos mostram câmeras embaladas e amontoadas. Para este especialista em segurança pública, as câmeras são aliadas e precisam ser usadas. Mas o nosso número ainda está muito aquém se comparado com outras capitais do mesmo porte da nossa cidade. Então a gente precisa ter mais câmeras sim. Como meio para a produção de provas, para a atuação direta das polícias. Esse tipo de monitoramento é usado nas principais capitais brasileiras. Mas a região norte só tem 4% das câmeras instaladas no país. A maioria está no sudeste. 22% na região sul e o restante no centro-oeste e no nordeste. Na região norte, Belém, por exemplo, tem mais câmeras que Manaus. A região metropolitana de Belém, formada por sete municípios com quase 2 milhões e meio de habitantes, tem 121 câmeras. Só Manaus, com uma população de 2 milhões e meio, tem 76. E ainda há dúvidas se todas funcionam. É, não sei se está funcionando. Era certo funcionar, né? Não sei se está. Para a polícia, as câmeras ajudam na investigação de crimes. Como no assassinato do advogado Armando Freitas, em maio. Mas até hoje ninguém foi preso. Não havia câmeras instaladas na rua. Além disso, roubos e furtos acabam flagrados por câmeras de segurança privada. Ou pelos populares. Galera, o cara está assaltando o cara aqui, mano. Na tora, velho. Sem polícia, sem nada aí, ó. A empresa que ganhou licitação para instalar as câmeras disse ao Entempo, em dezembro do ano passado, que tinha prazo de 60 dias para colocar todas em funcionamento. Mas até hoje não conseguiu instalar o software necessário dentro do Centro Integrado de Comando e Controle. A deficiência no monitoramento por meio das câmeras pode prejudicar até mesmo a fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições deste ano. Para esta juíza, elas são indispensáveis. As pessoas têm que ter um trânsito livre para poderem votar. Não podem ser embaraçadas no sentido de votar. Não podem ficar sendo cooptadas naquele momento para evitar que haja, inclusive, uma colocação de voto, uma indução a votar em quem, na verdade, ele não queria, né? Então, essas câmeras, na verdade, elas estão colaborando conosco no sentido dessa identificação. Quem vive na capital, onde a violência só cresce, tem a mesma opinião. Venho prestando muita atenção. Torquato Tapajós não tem mais. Avenida e Paz na Compensa não tem mais. Na frente ali da faculdade, Maurício de Nassau não tem mais. Elas não funcionam, acho que estão ali de enfeite. Nós pedimos resposta da Secretaria de Segurança Pública, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. Mais 33 novos postos de vendas de créditos foram criados para facilitar a vida do usuário do sistema de estacionamento Zona Azul, no centro da capital. Agora, além das bancas de revistas, lanchonetes, lojas de roupas e óticas vão atender os motoristas. O sistema Zona Azul já está ativo há três meses no centro da cidade. O projeto foi criado para dar mais rotatividade nas vagas de estacionamento. A Gessilda sempre estaciona por aqui e ela aprova a iniciativa. Eu particularmente gostei, porque agora você pode vir ao centro e ter certeza que você vai ter uma vaga para estacionar. Essa banca de revistas foi um dos primeiros pontos cadastrados para a venda dos créditos. E o movimento vem crescendo. Aqui é o ponto fixo, daqui da Eduardo Ribeiro, então procura bastante. O sistema Zona Azul já atende mais de 16 mil usuários que estão cadastrados no site ou então que baixaram o aplicativo. Devido a essa alta na demanda, 33 novos postos de vendas de crédito foram cadastrados. Hoje, a população agora consegue ter mais essa disponibilidade para a aquisição do crédito e para regularização do estacionamento. A Adriana é dona dessa ótica que fica na área da Zona Azul. O local é um desses 33 novos postos para a venda do crédito. É bom para o nosso cliente, para o nosso consumidor, que às vezes ele não sabe que tem essa oportunidade de vir ao centro com mais praticidade. Para se cadastrar e utilizar as vagas da Zona Azul ou para saber onde ficam todos os pontos cadastrados, é só entrar nesse site www.zamanaus.com.br Há 100 anos o mundo conhecia o Alzheimer, que aqui no Amazonas acomete aproximadamente 60 mil pessoas. Hoje, o problema foi discutido com idosos e profissionais de saúde no Dia Mundial de Combate à Doença. Os idosos são as principais vítimas do Alzheimer. A doença é silenciosa, destrói os neurônios e, aos poucos, tira a dignidade do paciente, que começa com pequenos esquecimentos e pode perder completamente as lembranças e até a capacidade de se mover e também falar. Mas o problema atinge diretamente os familiares desse paciente, que muitas vezes não buscam apoio. Nas pesquisas, a gente entende que faz parte de quando a pessoa recebe o diagnóstico, que o pai, uma mãe, um irmão está com a doença, a primeira coisa é negar por conta desse medo. Então, isso às vezes leva tempo para a pessoa chegar até o grupo de apoio. Apesar de ter sido descoberta há 100 anos, o Alzheimer ainda não tem cura. E é uma doença que não tem diagnóstico precoce. Quando é descoberta, já está no estágio avançado. Segundo um dos maiores estudiosos da doença no Amazonas, o amor ainda é o melhor remédio para quem tem Alzheimer. O amor da família. Este é o melhor que tem a fazer. Você tem que se dedicar ao paciente que entrou nesse processo degenerativo cerebral e se doar a ele em todos os momentos. E entender todos os momentos que vão evoluindo para essa doença que chega à finitude entre 8 e 10 anos. A Fundação Nath também tem um papel importante no tratamento da doença. Hoje, foi realizada uma palestra na Fundação para levar conhecimento sobre o Alzheimer. Além disso, também vai ser feita uma pesquisa para conhecer melhor a doença no Estado. O estudo deve começar nos próximos meses. Uma ótima noite para você e até amanhã.